Olá pessoal, tudo bem? Queria perguntar para vocês qual que é a sua história preferida. Lembra do final dela? Era triste? Era feliz? Vocês conhecem quem inventa as histórias? E vocês, inventam histórias? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Brincador Tech Hebraica em sua casa. Eu sou a Gabriela e hoje vou contar uma história. Não sei cadê a história. Ai, 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 eu vou rapidinho, tá? Só um pouquinho. Achei a história. Isso não podia acabar assim, né? O nome desse livro é Fim. Isso não acaba assim. Quem escreveu e desenhou essa história foi a Noemi Vola. Querem conhecer? Quando eu era pequenino, queria ser um reparador de finais. Isso é, alguém que conserta os finais das histórias. Porque se vocês repararem bem, muito frequentemente as histórias acabam na melhor parte. E da pior maneira. Também acontecem dos finais serem muito complicados. E muito tristes. Difíceis de engolir. E... Ou muito censurados. Ou uma catástrofe sem igual. Também há finais que ninguém entende. Ou muito românticos. Muito longos. Que exagero. E muito lentos. E, claro, totalmente estúpidos. E, realmente, é uma pena. Porque as histórias são o que eu mais adoro no mundo. Inteirinho. Inteirinho. Podem acontecer coisas incríveis nas histórias. Por exemplo, numa história você pode se tornar muito forte. Que nem uma super heroína. Pode levar um leopardo para passear. E ir para o escritório sem gravata. Pode domesticar uma minhoca. E organizar um concursos de bola de chiclete. Pode até ser um pirata. E um monte de outras coisas. Pode fazer um bolo de lama. E depois comer. Pode se tornar invisível. Pode ter superpoderes. Qual seria o seu? Pode derrubar uma parede com um só sopro. E dizer o que você quiser na hora que você quiser. E stop. Deixem o fim entrar. Como eu estava dizendo. O meu sonho era poder escolher o melhor final para uma história. Queria que o fim chegasse onde eu quisesse. Quando eu quisesse. E com o sabor e aspecto que eu quisesse. E não queria que o fim arruinasse mais nenhuma história. Porque isso pareceu muito injusto. Mas o que é que eu posso dizer? Já percebi que esse é um trabalho para ratinhos. E é por isso que quando eu crescer, vou ser um inventor de histórias. Isso é, alguém que inventa o que vai acontecer. Porque se você parar para pensar, é incrível como a nossa imaginação não tem limites. E as histórias nunca acabam. Fim. Finalmente vou para casa. Eu já não aguentava mais essa história. Sim, por hoje estamos destachados. De qualquer modo, amanhã vai ser o mesmo. Ai, esses inventores de histórias não tem nada melhor para fazer. Agora sim. Fim. O que vocês acharam dessa história? Espero que tenham gostado. Te vejo na próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.